A Secretaria de Educação promoveu na tarde desta quarta-feira uma palestra sobre prevenção e combate a incêndios para 53 coordenadoras de creches municipais e conveniadas. Preocupação por ser crianças pequenas, ficamos pensando como atender a várias crianças que dependem de colo para poder estar socorrendo. Então a necessidade da prevenção, para saber como lidar em situações dessas, em situações que envolvam risco para todas aquelas crianças. O objetivo deste encontro é capacitar as coordenadoras das creches. Elas vão levar todo este conhecimento para as educadoras nas instituições. Para o cabo Alexandre Moura, do Corpo de Bombeiros, é preciso conhecer as classes de incêndios, os tipos de extintores e a forma correta de utilizá-los. Muitas das vezes a gente verifica que as pessoas têm o extintor na edificação, mas não sabem a forma exata de utilizar. E conhecer também as classes de incêndio, porque cada extintor combate uma classe de incêndio diferente. O conhecimento adquirido será repassado beneficiando mais de 500 educadoras. A chefe do Departamento de Educação Infantil, Renata Rainho, afirmou que novos treinamentos serão realizados. Nesse sentido da segurança nas creches, nós pretendemos também oferecer palestras sobre primeiros socorros, salvamento, pensando nessa primeira fase. E veremos temas futuros também. E até a próxima vez. E veremos mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.